Oi, eu sou o Felipe e 2020 não tem sido um ano fácil com a gente, né? Só desgraça atrás desgraça. Então, eu decidi que em vez de vir aqui colaborar com a sua ansiedade trazendo apenas histórias de terror e curiosidades mórbidas, eu quero fazer um vídeo feliz. Ou mais ou menos. Existe coisa que nos deixa mais contente do que ver gente ruim se dando mal? Pois é isso que vamos ver aqui hoje. Nesse vídeo, eu vou te contar umas histórias mirabolantes e reais de pessoas que se achavam muito espertas, mas acabaram tendo um final trágico. E já deixa o aviso aqui também que esse não é um vídeo do tipo Ai, um bandido bom é bandido morto, tai, tai, tai. Vai com teu surto psicótico pra outro canto. A ideia aqui é ver o espertão ou a espertona provando o próprio veneno, ok? Avisos dados, vamos falar sobre o golpe do seguro. O que acontece em alguns países tipo China ou Reino Unido, que vai ser o nosso exemplo aqui, é que existe a seguinte lógica na lei. Se você me causa um dano físico, você é obrigado a pagar pelos custos do meu tratamento e em certos casos até mesmo me pagar uma compensação por isso. E se você conhece bem a natureza humana, já deve imaginar que as pessoas se aproveitam dessa brecha na lei. Você vê um carro em baixa velocidade e é atropelado por ele. Ai, 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 estou sendo atropelado, ai, este carro está em alta velocidade, me machucou bastante, acho que preciso de cuidados médicos e uma indenização, eu não gosto de trabalhar. Tem vários vídeos ridículos de pessoas fingindo ser atropeladas na internet tentando aplicar esse golpe, procure depois que é bem engraçado. Mas esse aqui em específico tem uma reviravolta que me deixou muito feliz e eu espero que te cause algum sorriso nessa quarentena. Eu me deparei com esses dois jovens que decidiram que não valia muito a pena trabalhar e enquanto andavam a noite aproveitaram a oportunidade de aplicar o golpe. Olha que dois desgraçados, bicho. Só que o vídeo tem um plot twist que os golpistas não esperavam e é isso que torna o vídeo tão especial. Tchau. 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 O que acontece é que em alguns lugares do Reino Unido a patrulha é feita a paisana, com viaturas não marcadas e roupas normais. Eles costumam andar sozinhos, porém em pares. Ou seja, esse policial está sozinho no carro, mas o parceiro dele está ali perto também fazendo a ronda e consegue chegar bem rápido se necessário. Como essas rondas são mais curtas, é comum também que os moradores já saibam quem são os policiais. E os dois idiotas foram aplicar o golpe justamente no carro da polícia. A estupidez humana ainda me surpreende, porém me deixa bastante feliz. Próximo caso, os Estados Unidos é um país conhecido pela sua cultura de guerra, não é mesmo? E o que é a guerra se não um monte de velho branco bilionário colocando jovens para matar e morrer em nome de seus anseios por poder porque, aparentemente, a voz do Estado é acima da voz de Deus. Amém? Mas, de qualquer forma, os veteranos de guerra acabam por ser uns senhorzinhos que entregaram suas vidas por acreditarem que estavam defendendo o seu país e o seu povo. Algumas pessoas, tipo os próprios veteranos, por exemplo, já entendem que eles também foram vítimas desse processo bizarro que os políticos fazem. O número de veteranos que declararam falência ou viraram mendigos porque não conseguiram se manter, já que perderam uma perna, um braço, é um bagulho bizarro. Então, esses veteranos sempre foram vistos como heróis para o povo americano. Principalmente porque o governo não costuma ser muito bonzinho com eles. Essa é uma discussão que já acontece há um bom tempo. E é aqui que chegamos na história de Ryan Patrick Morris e Troy Allen Nelson. Dois indivíduos ali na casa dos 30 anos que tiveram uma grande ideia. E se a gente fingisse ser veteranos para conseguir benefícios do governo, descontos e outras coisinhas? Eles forjaram certificados para conseguirem uma pensão e uma espécie de plano de saúde que é mais tipo um fura-fila no caso. Quando você imagina as famílias que sofreram com a morte de veteranos e o quanto algumas delas sofrem até hoje, dá até uma raiva. E você talvez se sentisse vingado em saber que o juiz condenou esses caras um a 10 anos de cadeia e o outro há 5 anos. Mas calma que melhora. Talvez você não saiba, mas no sistema judiciário americano, o juiz em questão pode propor uma pena alternativa que ele mesmo inventar. Claro que existem limitações para isso, não pode ser nada cruel ou degradante, mas geralmente esse recurso é utilizado como uma forma de fazer o criminoso se sentar no cantinho da disciplina e pensar no que ele fez. E o juiz desse caso, senhoras e senhores, foi genial. A pena alternativa que ele propôs foi, se vocês quiserem uma condicional, vocês vão ter que escrever à mão o nome de cada um dos 6.756 americanos mortos no Iraque e no Afeganistão. Mas não só isso, vão ter que copiar os 40 obituários de cada um dos mortos da Guarda Nacional Armada de Montana, o esquadrão qual eles fingiam fazer parte. Mas não só isso, teriam também que completar 441 horas de serviço comunitário, ou seja, uma hora para cada soldado da Guarda Nacional morto na Guerra das Coreias. Mas não só isso, eles também teriam que enviar cartas de desculpas para as viúvas dos militares mortos. Mas não só isso, durante esse período eles vão ter que segurar uma placa dizendo que mentiram sobre serem veteranos na frente de um memorial dos veteranos de Montana no dia dos veteranos. Sim, os Estados Unidos tem um dia dos veteranos. E é 11 de novembro, caso você queira saber. A justiça americana é um bagulho muito bizarro. Nessa daqui eu acho que deu uma exagerada, mas eu não consegui sentir dó não. Tá, sinto muito. É, seria legal também escrever o nome dos afegãos e iraquianos civis mortos por tropas americanas. Foram mais de 500 mil iraquianos mortos. Mas eu não vou entrar nessa discussão aqui. Afinal, pelo menos foi um resultado bom de ver estelionatários se dando mal e ainda aprendendo uma bela de uma lição. Os americanos levam bastante a sério esse negócio de veteranos de guerra. Aliás, existe uma lei exatamente sobre isso. É o Ato de Roubo de Valor de 2013, que inclusive foi baseado nisso que os caras foram condenados. Eu acho que vai ficar de exemplo pra alguém que achar que fingir ser um veterano é legal. Mais um caso onde o mundo dá suas voltas. E essa daqui é triste, porém é engraçada, eu sinto muito. Existe uma parada muito bizarra pelo mundo, mas mais comum na Ásia, sabe-se lá porquê, que é o ataque com ácido. Segundo algumas pesquisas que eu li pra fazer esse vídeo, o motivo mais comum é a gente frustrada mesmo. Aquele ex que não aceita o fim do relacionamento, aquele imbecil que não aceita ser rejeitado por uma mulher, enfim, o frustrado ou frustrada de merda não consegue lidar com o próprio fracasso, pega ácido sulfúrico ou ácido nítrico e taca na pessoa. Existem vários e vários casos muito tristes de pessoas desfiguradas por causa da maldade humana, mas não é um desses casos que eu quero contar aqui. Em todos os países onde essa bizarra prática se estabeleceu, o comum é que homens joguem ácido em mulheres como uma forma de retaliação. Só que esse não é o caso da notícia que eu quero compartilhar. Na verdade, bom seria se isso acontecesse em todos os outros casos. Em 2015, no Camboja, uma jovem de 21 anos chamada Ung Limei decidiu se vingar de seu ex-noivo. A família convenceu o rapaz de 23 anos que aquela mulher não era exatamente uma boa pessoa e ela decidiu mostrar que eles estavam completamente certos. A verdade é que a mina ficava enrolando o pobre coitado terminando com ele dia sim, dia não pra ir pegar outros caras. O rapaz ainda tentou manter uma boa amizade com ela e os dois estavam andando juntos de moto. E foi assim que ela, da garupa, decidiu jogar ácido na cara do ex. Só que a gênia esqueceu de verificar uma coisa simples, ela poderia ter evitado um problemão pra si mesma se tivesse feito isso. A idiota jogou ácido contra o vento. E óbvio, aconteceu. Essa porcaria por uma ação divina de justiça voltou contra a cara dela. O cara acabou batendo a moto e ela fugiu com a cara meio derretida. Obviamente, ela teve que procurar ajuda médica e assim foi identificada e presa ainda no hospital. De qualquer forma, faz você questionar qual o limite da burrice humana, né? Porque, tipo, imagina se ela realmente conseguisse o que ela queria. Ela conseguiu derreter a cara do ex como vingança. Eles estavam numa moto em alta velocidade. O que essa mulher achou que ia acontecer? Ele ia parar a moto calmamente e dizer Pois é, espero que quando ela se olhe no espelho ajude ela a se lembrar dessa lição. Ai, ai, meus amigos, que triste deve ser acreditar em uma terra plana, viu? Você sequer pode dizer que o mundo dá voltas, porque foi exatamente o que aconteceu aqui. Se liga. Você já ouviu o termo mugshot? Mug é caneca e shot é tiro. Então, mugshot é tiro da caneca. Mentira, mugshot são aquelas fotos que criminosos batem na hora de ser fechado. A ideia é você ter um registro visual do criminoso para que possíveis vítimas consigam identificá-lo e até mesmo encontrá-lo de novo caso o indivíduo cometa outro crime. Mas claro, nesse mundo capitalista que vivemos, as mugshots perderam totalmente o seu significado e viraram um negócio extremamente lucrativo. E é aqui que o mundo dá voltas. Mas calma, eu já vou falar sobre isso. Antes, eu quero falar sobre Anjanette Misset. Essa moça achou que seria uma boa ideia encher a cara de bebida e sair para dirigir. O resultado é exatamente aquele que você esperaria. Ela perdeu o controle do veículo e se chocou contra uma pessoa inocente. No outro carro estava Sandra Clarkson, uma senhorinha de 60 anos. Após o acidente, Sandra ficou algumas semanas lutando entre a vida e a morte até falecer em maio de 2019. E aí na hora de ser fechada, essa indivídua quis fazer gracinha. E aí ela fez sua mugshot com um sorrisinho, logo depois de ter matado uma pessoa inocente por causa da sua irresponsabilidade. A foto dela sorrindo, como se aquele fosse um dia extremamente feliz, rodou o mundo todo e o deboche dela levantou o ódio de muita gente. Como esse que eu sei que você deve estar sentindo agora. Mas eu não vim aqui para compartilhar apenas essa imagem dela sorrindo. Eu vim para compartilhar a imagem dela recebendo a sentença de 11 anos de cadeia. Pois é, acho que agora acabou a graça, né? Tadinho. Eu vejo essas lágrimas e não consigo parar de chorar junto. Puxa, é vida. Que triste. Como era de se esperar, as imagens do julgamento viralizaram exatamente como a foto do sorriso de deboche. No julgamento ela chorou, pediu desculpa aos familiares e blá blá blá. O carro estraçalhado de Sandra Clarkson foi exposto em uma faculdade para ficar de aviso aos jovens sobre os perigos de dirigir embriagado. Mas essa história de mugshot não termina aqui. Lembra que eu disse que tinha gente faturando com essas fotos? Se liga nisso. Essas imagens de uma pessoa sendo fechada pela polícia são regidas por regras diferentes em cada estado. Geralmente você consegue ter acesso a elas através de sites da polícia, mas em alguns casos você precisa ir até a delegacia em questão para ter acesso. O que importa é que no final, se você for fechado, é quase certo que alguém vai conseguir ter acesso a isso. Existe um site chamado mugshots.com que é apenas um de muitos que se alimentam dessa rede de extorsão. E eu vou te explicar porque que sites do tipo são chamados assim. A indústria de publicação de mugshots acabou virando uma referência que impedia pessoas que até mesmo cometeram delitos menos graves, tipo, sei lá, você pegou bebendo ou brigou na rua, ou sei lá o que, e impedia que essas pessoas conseguissem um emprego, alugassem uma casa ou qualquer coisa do tipo. Ou então, pior, um exemplo real. Um jovem chamado Jess foi preso no dia 2 de setembro de 2013. Só que no final de contas, o processo não deu em nada, porque ele era inocente. O que não impediu ele de ser fechado anteriormente. Avançamos alguns anos e o cara simplesmente não consegue mais um emprego. Adivinha só? Pois é, a foto dele lá como um grande criminoso estava exposta pra todo mundo. Você comete um pequeno erro, ou pior, alguém comete um grande erro, e tá lá. Só pesquisar o seu nome no Google e o primeiro resultado vai ser você preso. Mesmo que você não tenha cometido nenhum crime. Não importa se no final você era inocente, se você cumpriu a pena, ou se você já conseguiu limpar a sua ficha. A sua foto vai estar pra sempre lá, pras pessoas enxergarem você como um perigo à sociedade. A não ser que você pague uma grana aos donos do site. Eles cobravam entre 400 a 1000 dólares pra remover a sua imagem do banco de dados deles. Mas não só isso, o site dava todas as informações sobre a pessoa, incluindo documentos e endereço. Só entre 2014 e 2017, os donos do site tiveram um lucro de mais de 2 milhões e meio chantageando pessoas. E claro, isso tem um nome, se chama extorsão. Era tão claro o esquema criminoso que eles tomaram todas as precauções. O endereço da empresa estava registrado como se fosse em São Cristóvão e Nevis, um país que eu tenho certeza de que você descobriu que existe agora que eu te contei. Porque eu também só descobri quando eu fiz esse vídeo. O registro do site foi feito em Belize e o servidor era da Austrália. Mas tudo isso não foi o suficiente porque o governo da Califórnia achou os 4 sacanas por trás dessa organização. Dois deles foram imediatamente presos. E aí, meus amigos, aqui está a mugshot dos chantageadores do site. Não é maravilhoso ver gente ruim provando do próprio veneno? Olha a carinha desse desgraçado. Olha essa carinha de quem entendeu a ironia do destino e sabe que essa foto vai rodar o mundo todo agora. Pois é, meus amigos, chegamos finalmente ao final desse vídeo. Gostaram da ideia? Porque tem muita gente ruim se dando mal. Se vocês quiserem, eu volto aqui com mais um round. 2020 está destruindo a minha cabeça e eu estou tendo um pouco de dificuldade de me recompor e produzir vídeos. Por isso, a minha ausência. Mas as coisas estão melhorando aos poucos e estamos de volta. Finalmente! Não se esquece de me seguir nas redes sociais, todos os links aqui na descrição. E não se esquece de se inscrever no canal também. A propósito, o seu like aqui embaixo ajuda muito. Porque isso faz o YouTube perceber que esse canal é relevante. E aí ele não para de notificar ou mandar para a sua página inicial quando eu postar um vídeo. Porque eu vou postar muito vídeo agora, vídeos diários. Coloque meio dia que sempre tem vídeo, falou? Então, é isso. Muito obrigado por assistir até aqui e valeu. Fui. Oi, eu sou o Felipe e esses nomezinhos que você está vendo passar aqui na tela são as pessoas que financiam esse canal. É a elas que você tem que agradecer. Se esse jovem escritor fez algum vídeo que foi importante para você de alguma forma, considere verificar o link na descrição da nossa campanha de financiamento coletivo. A meta é conseguir apoio para me dedicar integralmente ao canal. Apoiando a partir de 7 reais, você tem acesso a todos aqueles vídeos que eu tive que tirar do ar e também a um servidor do Discord que serve de bunker aqui do canal. É lá onde a gente está sempre trocando uma ideia e compartilhando experiências. Ah, e eu pretendo fazer uns vídeos mais pesados lá também que o YouTube jamais me deixaria colocar aqui. Se as coisas estão difíceis por aí ou se não tem interesse em fazer parte disso, tudo bem também. O seu like e o seu compartilhamento também são uma boa moeda de troca e ajudam muito. Lembrando que minhas redes sociais e meus livros também estão na descrição. Confere lá.